Olá meu povo, continuo focada em comer melhor, não é emagrecer não gente, enquanto eu suportar essas saladas eu vou fazer. E hoje eu vou dizer para vocês, eu pedi para o menino mandar para mim berinjela, eu quero fazer ainda hoje com vocês, eu vou fazer para deixar num pote na geladeira para ir botando assim no prato, para ir ajeitando, comendo, que é muito gostoso, a berinjela feita com pimentão e tomate, quanto mais dias passa melhor fica. E também gente, meu nome é Eliane, quem grava para mim é Ivonelli. Olá pessoal, hoje é mais um vídeo no nosso canal história de uma visão nova e eu vou mostrar um pouquinho de cada coisa, mas eu quero fazer uma janta hoje especial, sabe, simples, boa, barata não, não tem nada mais barato. E eu estou aqui cortando esse pepino, o mais fino que eu posso, porque vocês sabem que banguelo não consegue comer coisa dura, né, infelizmente tem dessas. Aí corta mais fininho, né. Aí eu prefiro cortar bem fininho o pepino que é para, né, você bota na boca e passa para lá, passa para cá, quando dá fé tá bom. É, eu vou, aqui é salada, é alface americana e escarola, eu vou cuidar também. E eu vou mostrar porque eu sei que o meu dia-a-dia interessa a vocês, já que tem quase seis anos que eu tenho o meu canal. É, como é que vocês estão? Eu começo toda atrapalhada, né? Vocês estão bem? Eu estou bem, com a graça de Deus. Muito calor por aí, né? Apesar dos pesados. Sim, tá bastante quente, mas é assim mesmo. Nós temos as estações, né? E por enquanto está, é, calor, pintura e mormasco aqui. Tá parecendo o Nordeste. Eu até sinto falta. Ali é a minha cachorrinha Cláudia. E eu tô conversando aqui com vocês, porque tem uma hora na nossa vida que a gente já não tem mais tanta ideia para fazer vídeo. Vocês sabiam disso? É, como eu ia dizendo, hoje eu mandei comprar ali as coisas, eu vou falando uma coisa e depois me mando em outra e só Jesus na causa. Aí eu pedi para o menino mandar para mim dois bifes de fígado. Gente, eu não sou muito chegada em bifes de fígado, não. É tanto que vocês não veem eu fazendo tanto, né? Mas, eu comprei, eu disse a ele... Mas vem para a saúde, né? É. Eu disse a ele, mande dois bifes de fígado. Pode ser grande. Minha, eu não sabia que era tão grande. Vocês acreditam que o bifes de fígado... Cada um era quartão, ele só tava. O que eu fiz? Eu piquei um todo pequenininho, onde eu tô fazendo ali com pimentão, cebola, pimentão dos dois, para ficar bem... Uma coisa bem apresentava, o cheiro já tá aqui exalando. E o outro eu piquei também, congelei para eu fazer de outra vez, mostrando passo a passo para vocês, tá bom? A Vâninha vai mostrar para vocês como é que está a frigideira, né? Aqui, pessoal, está o bifes de fígado, cebola e pimentão. Aqui, o couve-flor cozido no vapor. Aqui está o arroz, já está pronto. A Vâninha lavou para mim. São quatro folhinhas só de escarol. Por quê? Esse aqui também vai ficar no vinagre até a hora da gente comer. E quando a gente colocar a comida aqui na mesa, eu sei que vocês gostam. Eu mostro para vocês, tá bom? Essa escarola vai ficar com o pepino. Ela é um pouquinho amarga, essa verdura. Você também pode fazer ela refogadinha. Você refoga ela. Eu, às vezes, quando eu refogo, eu só espanto um pouquinho no alho e no óleo. Né, Vâninha? Sim. E pronto. Ali você... Gente, isso aqui é muito bom para a saúde. É muito bom. Tem umas vitaminas na parte ali do ferro, né? Das coisas que vocês precisam. Então... A escarola e a couve, né? Eles contêm o mesmo ferro que contém no feijão. Que contém no feijão. Pois, pronto. Se vocês não querem comer feijão... Vou comer escarola aí. Porque tem gente que não come feijão, porque eles que bufam muito, né? Mas se vocês não querem, come escarola, come couve. Gente, vocês não vêm fazendo couve, né? É porque eu não sou enxergada, não. Só quando faz feijoada, faz, né? Para algumas pessoas que gostam. É, aí eu faço com couve, né? Pronto. E é só eu temperar. Aqui eu vou colocar só limão e uma pitadinha de sal, fazendo de conta. Não rego com óleo aqui. O pepino não acerta muito bem, sabe? Misturadinho e óleo, não. Agora, lavar isso aqui para fazer isso também. Aqui, gente. O nosso almoço hoje. Tá? Um monte de coisa. Parece que... Que é algo de restaurante. Mas não é, gente, ó. Aqui eu tenho uma saladinha de alface. É... Escarola com pepino. A couve-flor. O bife é difícil do que eu falei para vocês. Vocês acreditem que se quiser, isso é só um bife. O outro eu guardei. Fava e arroz e pimenta para quem quiser. E uma laranja. E ali está meu marido. Olá, boa tarde, pessoal. Já vai almoçar também. E sapeca o like aí para nós. Vamos ver se a gente consegue deixar... Os nossos vídeos com mil likes. Cada um. Porque se eu conseguir... Ter mil likes no vídeo. Sábado e domingo eu volto a botar vídeo para vocês. Tá bom? Olha eu aqui de novo. Chachando. Olha eu aqui de novo. Para chachar. Gente. Eu tiro, retiro tudo que eu disse no outro vídeo. Que não ia ter vídeo sábado nem domingo. E esse vídeo... Era uma beiradinha que eu tinha ali. Que eu tinha mostrado o almoço. Muitas pessoas pediram, né, bispo? E eu... Irmã Rejane do Pernambuco. Ela disse... Por favor, bispo. Não faça isso. Eu fico triste quando acaba o seu vídeo. Então dá para você entender, meu povo? Que é por isso que eu me desdobro. Que eu me viro em duas, três. Eu sou duas, três da Bisa. Misericórdia. A casa... Não cabia mais ninguém. Um calor desse, né, bispo? A gente tinha que fazer aí no vídeo, né, bispo? Então, gente. Vocês... Há de me entender. Que eu só falei para vocês. Vocês vão... Sapecar like. Conversar nos comentários. Eita, bispo. Isolando. Não sei o que, né. Só não ofenda a bichinha da bispo. É verdade. Assim, a chora. Vai chorar, né. Aí eu choro. Uau! Né. Então, deixa eu mostrar para vocês. Eu estou aqui tomando um cafezinho. E aí eu comprei umas coisinhas, né. Está faltando, né. A gente comprou umas coisinhas. E eu vou mostrar para vocês. E também tem a beiradinha daquele vídeo que eu disse. Onde eu mostrei que a gente está almoçando aqui. Mostrei o almoço. Eu sou dessas. Eu gosto disso. Eu esqueci de ler, gente. Aqui é café. E aqui é uma caixinha. Agora, gente. Eu vou mostrar o que estava faltando na sua casa. É assim, né. Você compra as coisas, vai comprando. Mas sempre vai acabando umas coisas, né. Tem que repor, né. Tem que ter umas coisinhas que a gente põe assim nos potinhos. Que nem as bolachinhas. A gente comprou umas duas, umas de sal. Vocês sabem que eu tenho um meninão de 58 anos. Que quando ele sai para a Diálise, ele vai e bota ali no potinho. No potinho, né. Coloca dentro da bolsa. Diz ele que lá, às vezes, ele não come. Porque lá ele tem um lanche. O café. Acho que é sete horas da manhã, né. Mas aí, quando ele está vindo embora e pega um ônibus, desce, pega o metrô. Vocês imaginam. Sente uma fome. Que ele fica com fome, né. Aí, ele vai e diz que abre ali a bolsa, pega uma bolachinha. E vem comendo, né. E também, né, Bisa. Ele não pode ficar muito tempo sem comer aqui embaixo da glucemia dele, né. Sim, ele tem hipoglicemia. Bom, eu tenho demais, ele tem de menos, né, gente. Todo mundo vê que eu tenho demais, né. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Comprei esse suco. Ele é um pouquinho caro, eu sei. Antigamente, eu comprei quatro, cinco sucos desse. Nos tempos, né. Mas nos tempos, continua bom. Porque eu ainda comprei um, né. Agora é mesmo, né. Então, deixa eu mostrar aqui. Pra vocês. Aí, eu comprei banana. Pedi pra Roninha comprar banana. Por quê? Porque as que eu tinha, eu fiz aí. O bolo, né. O bolo que vocês vão ver, né. Com as frutas, tudinho que tinha. Essas são boas, né. Então, Ivone. Então, quando for com dois dias, tá tudo maduro. Esse calor. Mas nós não vamos deixar de jeito nenhum isso acontecer. Não mesmo, né, Bisa. Aí, a Roninha já comprou os negócios de limpar. Alquim gel. Eu vi que uma pessoa disse que não pode pôr esse alquim gel no sofá de couro. Então, meu bem. Mas o nosso não é de couro, não. O nosso é desses tecidos, né. Eu acredito que isso aqui mancha o sofá de couro. Acredito que sim, né, Boninha. Sim. Ela tava falando, né. Aí, deixa eu mostrar aqui. Os biscoitos que a gente comprou. E também, nós já estávamos só com aquele pouquinho. Ainda tem um pouquinho, não tem? Tem. De feijão. Nós só tava com aquele pouco. Deixa eu botar aqui que depois esquada. Aí, Ivone, ele comprou o vinagre de álcool. Adivinha quanto, Bisa? Cada um. Não sei, filha. Um real e nove centavos. Xiii, meu pai não sabe que coisa barata, né. Um real, mulher. A minha oferta. Ah, por isso tu pegou, né. Agora, deixa eu ver lá o que tem. Eu uso bastante. Gente, ela comprou o miojo. Que matéria? Galinha Caipinha. É porque esses dias deu uma arte. Aí, Ivone, eu tinha vontade de comer o miojo. Não tinha. Ah, Ivone. Já era super tarde, né, Bisa? Eu também, minha filha. Pois se tivesse, até eu ia tomar um caldinho. A gente não come com frequência, gente. Não mesmo. Não, não compra. Eu nem compro mais. Mais de seis meses, né. Acho que mais de seis meses. Mas deu vontade, sim, da gente comprar um, né. Essa aqui, aquela bolacha de leite. E aqui, é mais de conta, gente. Essa aqui tá do preço bom, né, Bânia? É bastante coisa em oferta, Bisa. Ela é baratinha, essa bolacha. Aí, comprou dois pacotes de café. Ainda nós temos aqui, Sabrina, também. Fechado ainda. Pelé, né, aquele... Isso. E agora... Pessoal, deixa aí nos comentários. Pode, Bisa. Onde vocês mais gostam de ir? Shopping, lojas, mercado? É só porque ela quer dizer... Que ela fica muito feliz... Sim. Indo no mercado. Fico mesmo, gente. Eu também gosto, Ivone, de ir no mercado. Por quê? Porque no mercado tem o carrinho de feira. Dá pra você se apoiar, né, Bisa? Faz aí, Cláudia, que dá pra se apoiar, né? Sim. Isso aqui é o quê? Ah, mamãozinho, né? Tu comprou porque... Depois eu mostro isso aqui. É porque eu fiquei a pasma com dois abacates. Mexeriquinha, porque é a nossa fruta que a gente tem aquelas ali que a gente vai fazer suco pra gente tomar. Aí, ó. Aqui é... Saco de lixo. Saco de lixo. Estava faltando. Cláudia. Ô, mulher, que cheira, cheira nas bolsas é essa? O Nescau que Jorge também gosta, né? Sim, ele toma um copo de Nescau uma vez ou outra. Ah, essa daqui eu me dei comprar três, foi? Foi. Aí a gente tem uns potinhos, pai. A relvinha. A relvinha deu, a gente enche todos os potinhos. Fica tudo bonitinho, né? Sim, fica tão linda, coisa mais fofa de mamãe cheirar no Mundo Pico. Tudo cheio de bolacha. Essa bolachinha, quem gosta? Isso aqui você vai numa viagem, um médico, alguma coisa, né? Você bota uma bicha dessa dentro da bolsa. Menino, isso aqui tá feia, viu? Bom, aqui é o mamão. E aqui é mais uma bolachinha. Que a gente comprou. Tem mais uma dessa, né? E tem essas que é... Tortilha, né? Essas tortilhas de limão. Essas estavam R$1,00, essas tuques aí. R$1,00? R$1,00. Menino, que coisa, né? Barato. Então, gente, vou falar... Você pensa R$1,00 nada, né? Essas... Só... Tá matando a saudade do pai, tá? Jorge, ela não saia da porta, nem do Puff aí. Esperando, esperando o pai. Já fez tanta arte. Já derrubou essas almofadas. Que go, que go. Sabe? Então, gente, deixa eu falar com vocês. Todas essas coisas e mais a ração de Cláudia. Aqui é duas mangas. Uma palmer e uma tome. É? Sim. Comprou duas mangas, uma mamã, quatro mexericas. Ó, que eu já boto ali no colho, vocês verem. Luteira, né? E... Uma mão, quatro mexericas. Sim, as bananas. E aqui... Oi, Ivone, isso aqui é da Cláudia? É da Cláudia, a ração dela. Nossa, gente. Cláudia, foi? Foi. Dois quilos de ração da Cláudia. Dois quilos de ração da Cláudia. Olha, filha. Raçãozinha pra bebezinha. Chegou a ração da menina de mãe. Você gostou, filha? É sua, é? Oh, meu Deus. Ela agradeceu. Oh, mamãe. Oh, coisa rica de mamãe. Eu agradeço. A Deus, né? Por essas coisas que eu comprei. Glória a Deus. Que estava ali faltando no armário, eu não gosto. Gratidão. Que falte. Porque, às vezes, no meio da noite, uma hora, a pessoa quer tomar um gole de café ou fazer alguma coisa, não tem uma bolacha ou não tem nada. E o Jorge, eu compro o leite mesmo, é só ele que toma praticamente o leite. Então, eu uso quando eu faço um bolo. Um cuscuz, né? Um pão, essas coisas. Sim, com cuscuz. Aí, tinha acabado, que eu também comprei. Eu te louvo, eu te agradeço, meu Pai. Que essa pessoa que está assistindo aí, seja reposto no armário dela, na geladeira. Em nome de Jesus. Tudo do bom e do melhor. Profetize na sua vida coisas boas. Em nome de Jesus. O tempo de cantar chegou na sua e na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Como eu ia dizendo aqui, foi duzentos e setenta reais. Tudo. Né? Então. E a filha, Jorge, está bem? Está bem, meu Deus. E a abelha da Simone, está bem. Viu ele de todo mundo? Ah, nega aí, nega ali. Eu falei com ela, ela disse, olha, o Jorge não quis comer de jeito nenhum. Você viu bem isso, Jorge? Não, ele está na creche. Ah, na creche. Por que, filho? Você não quis comer? Você está com fome? Mas você é teimoso, né? Eu não estava com fome, não, Leandro. Eu comecei bem. Fome? Eu comecei com fome. Mas não. A Camila também, querida. Você viu a Tamíde também, né? Então, gente. Aqui eu vou terminar meu vídeo, mas antes. Deixa eu pegar minha. Aqui, gente. Bebam água. Como eu digo sempre, para ficar bonita e cheirosa. Tome banho, né? Não é para o marido, não. É para nós, mesmo. Beba água, viu? Sem ar-condicionado. O de lá tem. E aqui não tem. É, Jorge? O de lá tem tudo e ar-condicionado. É que essas coisas eu falei que comprou de duas vezes. Comprou o café e comprou outras coisinhas que deu 62. As outras deu 180, 179 e os quebrados. Mais 30 e pouquinho da ração da cacau. São dois quilos. É por isso que eu já dei o total de 270 e pouco. Eu já ia mostrar. No geral, tudo. Mas a primeira não achou. Não achou. Então, deixa para lá. Ó, um beijo. Que Deus abençoe seu lar, sua vida, sua família. Bom domingo. Deus abençoe vocês. E olha, amanhã tem mais. Em nome de Jesus. Eu creio que o vídeo de amanhã vai ser uma rebarbazinha de tudo que a gente fizer no final de semana. Principalmente com o neném. Tá bom? A gente mostra para vocês. E olha, amanhã vai ser uma rebarbazinha de tudo que a gente fizer no final de semana.